Cuidado com o anjo, resumo do capítulo 67. Rosa diz a Cecília que não sabe onde Malu mora, mas pode descobrir. Rosa conta para Estefânia que Cecília pediu para descobrir onde Malu mora e vai perguntar para Amador se sabe seu endereço. Estefânia aconselha Rosa a não se meter nesse assunto, porque Patrício não quer que Cecília encontre Malu. Omar vai falar com Rosa e a vê conversando com Estefânia. Malu passeia pela cidade de bicicleta com seu bebê. Omar diz a Rosa que Estefânia um dia foi à sua fazenda e que é amiga de Amador Robles. Branca diz em depoimento que há muito tempo percebeu que coisas estranhas lhe aconteciam, como achar coisas que nunca comprou em suas coisas. O promotor pergunta a Branca por que não procurou um médico quando percebeu que existia algo de errado. Branca diz ao promotor que sentia medo, mas que um dia procurou trabalho na casa do São Romão com a intenção que o doutor ajudasse. O promotor pergunta a Branca se ama o doutor São Romão. Rosa diz a Estefânia que não entende porque Omar falou que Amador é o pai do filho de Lírio. Chorando muito, Branca diz ao promotor que ama João Miguel São Romão e que matou por ele. O promotor acusa Branca de ter premeditado o crime e diz ao juiz que ela merece ser condenada. Muito atordoada com a acusação do promotor, Branca se transforma em Ivete no tribunal. Omar vai visitar Malu e fica feliz em poder ver novamente seu bebê. O promotor percebe que Branca voltou do transe e pergunta se sabe que ela merece ser condenada. Branca, transformada em Ivete, muda o tom em seu depoimento e pergunta ao promotor se é ele que vai a condenar. Omar diz a Malu que não sabe de onde João Miguel tirou que a criança tinha morrido e a convida para sair. Malu diz para Omar que não pode sair à noite e pede que se quiser vir conversar pode vir sozinho. Omar diz para Malu que vai sozinha porque João Miguel está muito dedicado ao julgamento e conta que discutiram por sua causa. O juiz pede a Branca que se comporte no tribunal. Ivete manda o juiz para o inferno e conta que não pretende ficar presa porque é livre. Omar fala com Malu sobre Amador e Estefânia e sem saber seu verdadeiro nome, comenta que Estefânia também é filha dos Velarde, assim como Malu. Ivete tenta enforcar o promotor com suas mãos e quando os guardas tentam a conter, ela pega uma arma e ameaça todos os presentes no julgamento. Ofélia vetininha subir no sótão e lhe avisa que um dia vai subir para checar o que está fazendo lá em cima. Malu fica perplexa com o que Omar lhe disse e pergunta o que está falando. Omar conta para Malu que o juiz Velarde foi à casa de João Miguel e contou que a esposa dele sofreu um acidente depois que foi procurar a filha Malu. João Miguel entra no tribunal e pede a Ivete que jogue a arma no chão. Ivete diz a João Miguel que não se aproxime porque vai atirar nele também. Malu fica surpresa em saber que os Velarde são seus pais e diz ao Omar que isso não pode ser verdade. Cecília diz a Patrício que ligou para a mansão do São Romão para falar com Rosa porque pediu que descobrisse onde Malu mora. Ivete diz a João Miguel que não vai lhe entregar a arma e atira nele. Sozinha Malu pensa que não pode ser possível que os Velarde sejam seus pais e que mesmo assim eles a trataram tão mal. Patrício critica Cecília por pensar em Malu e pede que escolha entre ele ou sua filha. Malu se lembra que Cecília sofreu um acidente por sua culpa e tenta entender os fatos. O juiz pede aos policiais que prendam Branca porque ela é perigosa. Patrício fala ao telefone e depois informa Cecília que João Miguel foi baleado. Branca volta a si e pergunta a Lozado o que aconteceu. O juiz pede a Branca que sente e pede que se concentre em si mesma. Branca implora que Lozada conte o que aconteceu com João Miguel. Lozada pede a Branca que fique tranquila e avisa que João Miguel foi atingido de raspão com uma bala no braço. Branca se desespera e pede ao juiz que se fez mal a João Miguel que aprenda para sempre porque não quer fazer mal a mais ninguém. João Miguel diz a Lozada que se sente bem e que o tiro foi de raspão. Lozada informa João Miguel que Branca já voltou a si, mas que não lembra de nada. João Miguel pede ao juiz que continue o julgamento e dite uma sentença logo para que Branca não sofra mais. Branca chora ao ver João Miguel e diz que poderia ter o matado. Cecília implora para Patrício deixá-la lutar por sua filha e avisa que não está disposta a renegá-la. Malu pergunta para Candelária se o juiz Velarde e a esposa Cecília são seus pais. O promotor avisa o juiz que depois do que presenciou, acredita que Branca Silva é uma pessoa doente e não pretende mais acusá-la. Candelária ri de Malu e pergunta quem contou essa piada. Malu diz a Candelária que não está brincando e conta que Leopardo, sem saber, contou algo muito importante para ela. Os agentes vão até o tribunal e informam ao juiz que Viviana é uma assassina. Malu diz a Candelária que nunca imaginaria que os Velarde são seus pais e acredita que mesmo sabendo a verdade, eles a trataram muito mal. Candelária diz a Malu que não sabe de nada, mas que Padrão Selmo pode lhe esclarecer a verdade. Malu vai procurar o Padrão Selmo, mas não me encontra, então decide procurar o juiz Velarde para saber a verdade. O juiz dá a sentença a favor de Branca e avisa ao tribunal que, por conta de sua dupla identidade, será acompanhada por um tratamento psicológico. Malu vai ao escritório de Patrício e ele a trata com muita arrogância. Ofélia liga para Vilar e pergunta quais são as novidades do caso. Vilar avisa a Ofélia que deram liberdade condicional a Branca, porque foi comprovada sua dupla personalidade e conta delitos de Viviana. Malu diz a Patrício que não gostaria mais de olhar para sua cara, mas depois do que ficou sabendo, teve que ir vê-lo. Patrício diz a Malu que lamenta que tenha cruzado seu caminho e a culpa pelo acidente de Cecília. João Miguel avisa a Branca que vai a levar para sua casa e que irá ajudá-la a se curar para levar a vida normal. Malu pergunta a Patrício porque odeia e se é o seu pai. João Miguel leva a Branca para casa e deixa Ofélia com muita raiva. Malu diz a Patrício que não tenha medo de responder, porque não vai lhe pedir nada, nem mesmo dinheiro ou proteção. Patrício diz a Malu que infelizmente é verdade e que ela é sua filha.